Opa, tudo bem? Hoje é segunda-feira, então é dia de Hello World e eu vou falar sobre busca fonética. Busca fonética. Tem uma porção de coisas que a gente pode falar sobre busca fonética, mas que não dá para falar num vídeo de 15 minutos. Mas se você precisa implementar busca fonética, tem alguns atalhos para você e eu queria mostrar um deles hoje. Você já ouviu falar de Soundex? Soundex. Está aqui. Soundex é um algoritmo de busca fonética que converte as letras em números e aí pega a primeira letra, mais os números e os valores. E aí, olha que interessante. Robert e Rupert são R163. Então, se o cara chama Rupert e a pessoa errou e digitou Robert, o nome dele vai ser encontrado quando fizer a busca e tal. Qual que é o problema? O problema é que o Soundex foi feito em inglês. e aí teve um pessoal que inventou um outro jeito, o Busca BR. Busca BR. Busca BR. Aqui tem a história, aqui o nome dos caras. Fred Jorge, Marcos Rodrigues, Gabriel Sobrinho e tal, que inventaram esse jeito diferente de fazer o Busca BR, que funciona em português. Eu vou demonstrar usando Python. Por quê? Porque eu gosto de Python. Mas o Busca BR é um algoritmo. Então, aqui, por exemplo, esse cara está usando Node com NPM e ele está usando o Busca BR. E funciona igualzinho, não tem diferença nenhuma. Então, pega aí a sua linguagem de programação predileta e procura. Provavelmente já tem uma implementação pronta de Busca BR. Se não tiver, o algoritmo é bastante simples. Então, você consegue escrever uma implementação. Para Python, tem uma chamada Fonetpy. Fonetpy, pip install Fonetpy, desse jeito aqui. Muito bom. Baixou o Fonetpy. Deixa eu te dizer o que esse troço faz. Olha só. Vou pegar uma string aqui qualquer. Tipo assim. Eu nunca testei com acento. Tomara que funcione, né? Olha só. Ok? Então, essa string aqui, eles removem as vogais e tratam as consoantes de um jeito que ela vai ficar desse jeito. Então, digamos que o cidadão não saiba escrever permissividade atômica. E ele vem aqui e escreva assim, olha só. Permissividade tônica. Ok? É, o cidadão aqui não deu. Esse aqui. Ah, sim. É o per, né? Aí eu chutei o balde. Permissividade tônica. Olha lá. Ok? Que é exatamente a mesma string. Mesmo tirando o R, aquele string ficou bem semelhante. Mas a ideia é que seja a mesma. Ou seja, se o cara escrever isso aqui, e aqui dá para ver quão tolerante o Fonetpy é ao erro de escrita fonética mesmo. Então, a pessoa não sabe muito bem como escrever, a chance de encontrar ainda é muito grande se você estiver usando um algoritmo desse. Ok? Vamos fazer um outro exemplo aqui, olha só. Para você entender como é que isso funcionaria. Então, vamos lá. Eu vou escrever uma lista de palavras com cinco palavras apenas. Eu gostei de permissividade. Ah, ideologia. Associação. Problemática. E Bicicleta. Ok? Bom, como eu estou usando acentos, eu vou precisar avisar o Python. Antes disso, eu vou colocar um Shebang aqui. Para ele executar no Python. E vou me importar. E vou me importar. Associação. 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 É. Associação. Associação. aqui, que não deve ser difícil de resolver, mas eu não vou gastar esse tempo agora aqui no vídeo se bem que problemática rodou bem, né será que é isso mesmo? é, problemática rodou bem deve ser algum problema com o C cedilha vamos trocar o final aqui, associados, pronto acho que é isso mesmo tá bom tendo feito isso eu vou fazer o seguinte file true busca é igual a input digite sua busca como é que eu encontro o índice de alguma coisa numa lista do python, hein lista é igual a 369 de lista l.index de 3 é 0 de 30 dá value error então vamos assim if if fonecpy busca em foneccas fonecpy busca se não print não encontrado eu acho que é isso então vamos lá permissividade permissividade ah, input tem que ser raw input e acho que o raw input não aceita um argumento ah, aceita maravilha permissividade encontrado permissividade permissividade encontrado a palavra certa olha lá tá vendo ah, vamos lá associ não, é ele mais, né associ auto não encontrado é muito deixa eu ver eu esqueci a lista de palavras que eu coloquei lá ah permiss ideologia bicicleta e problemática ok vamos lá problemática encontrado problemática bicicleta encontrado bicicleta idolo dia encontrado ideologia e se eu tentar com j ideologia encontrado ideologia então é isso aí é claro o negócio não vai adivinhar o que você está pensando mas aumenta muito as chances de a sua palavra ser encontrada então geralmente o que você vai fazer você vai fazer uma busca exata primeiro se a busca exata trouxer resultados você mostra os resultados da busca exata se não você vai usar a busca BR para fazer uma de duas coisas ou mostrar os resultados ignorar o erro do usuário simplesmente mostrar os resultados ou mostrar para ele uma sugestão da palavra certa também você pode ter um banco de palavras e dizer você quis dizer essa outra aqui o google começou com esse e agora partiu para um meio termo dos dois o google coloca assim mostrando resultados para a palavra certa e a lista embaixo e que dá a opção de ignorar inclusive não eu quero a errada mesmo então é isso aí o negócio está pronto já o algoritmo pronto então busca fonética é claro tem muito mais para você estudar nesse assunto mas se você quer sair do zero e implantar um algoritmo já muito bom que vai ajudar muito o seu usuário não tem desculpa tem algoritmo pronto muito bom de usar busca BR procura aí na sua linguagem beleza o que você quer ver aqui no canal manda comentário diz aí para a gente o que você está achando o que você gostaria que a gente mostrasse explicasse o canal é feito das sugestões de vocês beleza valeu